Fala meu povo, finalmente chegamos ao último episódio da terceira temporada de Aquiliníquio E dessa vez a gente bateu o recorde de atraso de publicação de vídeos Nossa, mas caramba cara, por favor, traga alguma empresa, traga pra Brasil Eu tava falando com o Panda quando a gente tava assistindo Esse último episódio eu falei, cara, é um desperdício do entretenimento Nenhum streaming, nenhum canal brasileiro trazer Aquiliníquio Assim, em tempo real, ao vivão, no dia que passa lá, passa aqui também A série é muito boa pra não passar aqui, cara Eu acho um desperdício ter que fazer download, ter todo esse Paranauê Ou então estrear meses depois, quem se importa, quero ver agora Eu recado pro Globoplay esse, hein Tem que trazer Aquiliníquio Logo, junto Simultâneo pro Brasil, falei ao vivo, mas é simultâneo pro Brasil Quero dizer que no último episódio, no sétimo episódio, né, da terceira temporada A gente deu a entender que torcia pra uma união entre Constantin, Carolyn, Ivi Polastri e Vilanel A gente queria os quatro contra os doze Esse era o nosso propósito de vida É, mas aí, a gente gostou dessa teoria Sim, muito A galera que assistiu o nosso último vídeo, apoiou Sim E aí, a gente criou uma expectativa absurda A gente pensou, cara, a gente deve ter uma coerência no que a gente tá falando Né? Porque, às vezes, a gente só fala É só uma ideia mesmo Mas aí, quando vocês apoiam, a gente fica calma Calma Isso tem algum valor É, não é só uma teoria Não é Não é só uma viagem E, cara, nesse último episódio da terceira temporada, eles deram um fragmento Aham Disso No momento que coloca os quatro na mesma sala contra o Pol, que teoricamente são os doze Então, ali a gente tinha os quatro contra os doze Exato Foi um microfragmento da nossa teoria naquele momento Mas aí eles se separam Ai, gente, que inferno Mas eu acho que é fake esse final Já vou deixar aqui minha teoria De que eu acho que esse final é fake E de que essa showrunner que fez essa terceira temporada Talvez não estivesse tão comprometida com a treta maior Aham Como a segunda temporada e a primeira Que eu acho que foram espetaculares na super treta dos doze Porque, assim, na minha opinião Esse final Foi covarde Foi covarde Eu acho Então, aí que tá Eu posso ir pelo caminho do covarde Se é o mesmo showrunner sempre Sim Só que não é A partir do momento que eles entregam os pontos soltos aqui E pra onde temos que ir Na mão de uma pessoa nova E fala Conte a história do seu jeito A pessoa conta a história do jeito dela E pra mim A grande prioridade Dessa terceira temporada Foi questionar As intenções da Villanelle E realmente Quem ela é no mundo Foi sobre isso a temporada Mas Vamos lá Se não é pra juntar eles Por que mataram o Kenny? Então Porque teoricamente O Kenny não foi assassinado, né? Caraca Foi pra nada É Ele morreu porque morreu Porque sim Porque ele andou pra trás Num telhado Porque ele andou pra trás Então Mas aí que tá, cara Eu realmente quero muito Que isso tenha alguma explicação Na terceira temporada Na quarta temporada E que Graças a Deus Já tá confirmada Porque senão Eu ia lá dar na cara deles Falar Ia lá na BBC Tu tome tento, sabe? Pra não ficar a hora a bola Na AMC AMC, é Mas eu acho assim É porque a gente acha que Tudo que é feito É tudo BBC Na Inglaterra é BBC A gente Mas eu acho que tem grana Da BBC nessa série também Acho que é tudo junto Bilionário É O que que acontece? O Kenny Ele tava muito próximo dos 12 Foi isso que o Constantin falou, né? Ele tava numa investigação Muito próxima Prestes a realmente Revelar os 12 Então ele era muito fantástico Ele era fora da curva Porque é todo mundo Meio burro ali, né? Que esquece o que tá fazendo No meio do caminho Ele era uma pessoa Muito focada Filho de Carolyn Carolyn é Então ele era Carolinho Carolinho é Então ele era muito bom No que ele tava fazendo A investigação dele Realmente tava chegando Em algum lugar Sozinho Caramba Sem os recursos Do MI6 Sem os recursos De nenhuma grande instituição Sim Então ele era muito bom E eu acho que O Constantin Foi lá pra conversar com ele Eu realmente acredito Na intenção do Constantin Eu não duvido dele Você duvida do Constantin? Eu não duvido mais Eu acho que ele tá morrendo Ele tem uma filha Que tá presa Numa instituição Pra delinquentes Eu acho que ele não Não tem argumento Pra mentir nesse momento Assim Você acha? Pô, mas se aí é Ah, cara Nossa teoria era muito boa A nossa teoria era muito boa Da filha trabalhar pros 12 Eu sei Mas, cara A gente não sabe O que ela tá fazendo É isso que eu tô dizendo Pra mim Essa temporada foi covarde A partir do momento Que a showrunner Agora que você falou Sim Não, mas eu acho Que a showrunner Não é que tenha sido Covarde nas decisões Mas foi na falta De decisões Entendeu? Foi nas ausências De explicações Assim Porque me pareceu Ser uma showrunner Que não quis Se comprometer com nada Se comprometer com a história Exato Porque começou E terminou Igual Só que sem o Kenny Exato E com a gente sabendo Por que que ele morreu Mas até aí Tanto faz No primeiro episódio Quando ele morre A gente fala Foi por conta do dinheiro Porque ele tava Investigando os 12 Então assim Não era uma resposta Que a gente precisava Chegar ao oitavo episódio Pra descobrir A gente já sabia disso Era uma coisa óbvia Só seria muito Maquiavélico E bombástico Se sei lá O Kenny Fosse os 12 Aí a gente fala assim Uau Ele era os 12 Sabe? Mas A resposta Que a gente já sabia A gente já sabia Então foi uma É, mas aí tipo A irmã do Kenny Entrou pra nada também Nada Ela tá ali Pra criar uma relação Uma atriz incrível E a Caroline Rejeitando essa relação E no fim das contas Quando ela tenta Criar uma relação A Caroline fala Vai embora Não quero você aqui E acabou Foi uma participação Pra nada Pra nada Na temporada inteira Vamos além Dasha Pra nada Pra nada também Entrou Uma super atriz Uma super personagem Com um background Fenomenal Que tem assim Uma grande quantidade Pra Eve fazer a primeira morte Sabe? Foi pra isso Foi pra Eve matar É a segunda na verdade Que ela na segunda temporada Matou também Foi o que descacetou A cabeça dela Só que a Dasha Pra mim Ela tinha uma função Mas essa A Eve matou A primeira Ela matou E sentiu Essa ela matou E não sentiu Mas assim Ok A história está tentando Aproximar a Eve E a Villanelle Como iguais Isso já deu pra entender E eu já tô super comprando Essa ideia gente Eu já sou mais Esse chip Do que a própria série é Ai a Eve No meu Deus No final Pra mim Foi Assim Sabe quando você Que fala Eu esqueci até o termo Mas é Eu fiquei assim Tipo Acabou E não teve meu beijo Não teve o que eu queria Não teve nada Elas se olharam Nossa Cris Mas isso é gigantesco Elas se olharam Isso significa que elas decidiram Ficar juntas Elas vão ficar juntas Não dar as costas Uma pra outra Elas vão ficar juntas E tudo mais Ok Eu estou passando pano Há algum tempo Por conta disso Para ver isso Então Ok Eu tive o que eu queria Exato Mas eu não tive tudo O que eu queria Porque me faltou Sentimento ali E é por isso que eu acho Que essa showrunner Ela foi ousada Em alguns pontos Porque enfim Ela matou o Kenny Ela trouxe ali Uma discussão Do Constantin Com a filha dele Que não era Uma coisa que se aprofundava Muito na história Trouxe o beijo O primeiro beijo Da Eve Com a Vila Nell Trouxe essa Helena Que é a chefe Da Vila Nell Que veio ali Para psicopatear Mais ainda A personagem E deixar ela Realmente em conflito Sobre o que ela Queria fazer É mas tem uma parada Interessante Quando a Vila Nell Pergunta da Helena Para o Paul Ah a Helena Do financeiro Ou não É Helena Minha coordenadora Dos 12 É Aí ele fala Eu não conheço Helena nenhuma não Inclusive ela não Ele não fala Só que não conhece Helena Ele diz que não conhece ninguém É Ele fala Eu não conheço ninguém O que vocês estão falando Gente Vocês estão tudo doido Obrigado de nada Então tipo Quem é esse cara É E o que ele realmente fazia E aí nessa questão Eu estou muito do lado da Eve Assim Tipo cara Tu matou o cara Que podia responder Para a gente Exato Mas aí vem a outra questão Esse pessoal de inteligências E agentes secretos Eles são treinados Para não entregar ninguém Aham Então ele ficar falando Helena Que Helena Financeiro Não sei Não conheço O que vocês estão falando Também pode ser Uma jogada dele Não Eu não sei cara Eu acho que A primeira temporada Então assim Esse episódio final Não satisfez É Então A primeira temporada Termina com a gente Querendo a segunda É A segunda termina Com a gente querendo a terceira Para saber para onde vai Isso A terceira termina Com a gente não querendo a terceira É Com a gente falando assim Tá Mas qual foi o propósito A gente foi de que ponto Para que ponto Da história Porque eu não me senti saindo do lugar Exato Tipo O Nick continua no hospital Ainda vítima de tudo A Ivy e a Vila Nel Decidiram ficar juntas Mas elas meio que tinham decidido A segunda Mas não é Então Mas aí desde o primeiro episódio Eu falo A série não é para juntar as duas E aí todo mundo tem Mas é uma série para fazer o tipo Não é Aconteceu As duas ficaram juntas Satisfez Não É porque não me deu Explicações e nem nada Que eu queria daquilo ali Exato Exato Para que elas estão ficando juntas A história é muito maior Eu acho que essa showrunner Enfim Não achei uma boa escolha Eu estava defendendo ela Estava defendendo Uma visão mais distópica Sabe De tentar afundar o dedo Em algumas emoções O episódio da Vila Nel Na família dela Foi tipo Foi incrível 10 de 10 Para essa temporada Foi sensacional Mas por exemplo O episódio do palhaço Que criaram uma expectativa gigantesca Mas tipo É um negocinho Então Mas é aí Aí que está Ele foi incrível fotograficamente Que é o que Killing Eve Sabe fazer muito bem Só que em termos de história Eu acho que essa showrunner Desperdiçou Uma belíssima oportunidade De afundar o dedo Nas emoções De todos os personagens E aí que está A minha crítica maior Eles tentaram aprofundar Nas emoções da Vila Nel Trazendo a pauta Da família dela Eles conseguiram Conseguiram Eles tentaram afundar As emoções O dedo Nas emoções Da Eve Colocando o Nick Sendo atacado E ele no hospital Não conseguiram Não aprofundou em nada na Eve Ela está igual Tentaram aprofundar Nas emoções Da Carolyn Trazendo a Geraldine Para dentro de casa Não conseguiu Não fez a menor diferença Todas as cenas dela Com a Geraldine São 100% descartáveis Dessa temporada E tentaram aprofundar Nas emoções Do Constantine Com a filha dele E tudo o que aconteceu Nessa temporada Me despertou mais interesse Para a história Da filha Do que dele Exato Porque ela tem mais Relevância Para mim Agora na história Então o que Essa showrunner Conseguiu Foi me fazer entender Que existe um lado Sentimental Para todos os personagens Só que ela não teve Coragem Para se aprofundar Em absolutamente nada Só da Villanelle Mas aí que está A Jodie Comer É uma atriz Que por si só Aprofunda a Villanelle Quando ela está parada Rindo Ela já está aprofundando Quando ela foi lá Nos americanos Tipo Aquela cena Que ela sentou Sentou na cadeira Essa morte Não foi eu que fiz Não E aí eles chegam Com medo E aí ela se aproxima Deles e faz E ele se treina Isso é incrível Ela se aprofunda Sozinha Ela não precisa De roteiro Para ser uma boa Villanelle Ela é uma boa Villanelle Naturalmente Mas todos os outros personagens Precisam de direcionamento Nossa Apagaram a Eve Cara Todo mundo A Eve está apagada Da série E é Killing Eve É Sabe Eu não sei Sabe Eu acho que foi Um desperdício De produção É triste É triste gravar esse vídeo Na boa É porque a gente ama Killing Eve É uma série que a gente Quer gostar Não vou dizer que foi Uma temporada Totalmente desperdiçada Como eu falei Toda a trama Da Villanelle Toda essa autodescoberta Dela de não querer Mais matar De questionar A infância dela Por que ela se tornou A pessoa que se tornou Dela olhar para o Constantin E chegar à conclusão De que ele não é família Isso é gigantesco Para a Villanelle É gigantesco Porque ele sempre foi Família para ela Nesse período de assassino Então eu acho Que para algumas coisas A série conseguiu caminhar Mas faltou muita coragem Da showrunner De realmente botar o dedo Na ferida De verdade Assim nessa temporada Eu sei Que alguns fãs De Killing Eve Protestaram O fato de Villanelle E Eve Terem se beijado Nessa temporada E eu não sei Se isso pode ter gerado Algum tipo de desconforto De produção Já que a gente sabe Que a indústria Por si só Por mais que ela tente Ir para frente Ela dá 20 passos Para trás O tempo todo Então eu não sei Nessa temporada É isso que eu fiquei Com essa sensação E eu não sei Por que Eu não sei se talvez A produção da série Tenha se dobrado As críticas Que aconteceram publicamente Se foi realmente Uma decisão covarde De roteiro De não ir para frente E de ficar Meio que sapateando No mesmo lugar Não assim Foi o que você falou Se eles conquistaram Alguma coisa Eles conquistaram A empatia De quem não via Villanelle Como uma pessoa Para ter um relacionamento E agora sim E agora ela está Caminhando Para talvez ter É Sim Existe um sentimento Ali despertando Dentro dela É E isso é muito novo Porque isso era Inesperado Isso Porque para mim Era só uma psicopata Então Pois é E aí que está Eu acho que foi Em A Casa de Cera Que a gente viu isso Sobre psicopatas O psicopata Nasce de alguma coisa Ele tem uma motivação Para ser psicopata E eu acho Que o despertar Desse sentimento Da Villanelle Vem exatamente Do contato dela Com a família Quando ela descobre Que ela foi criada Num ambiente Bem psicopata Da mãe dela Dessa possessividade Que ela tinha Com o marido E que ele era Apaixonado pela Villanelle Ele gostava da filha E isso incomodava Muito a mãe A mãe via a Villanelle Como uma competição Dentro de casa E isso obviamente Gerou transtornos Na mente da menina Então foi legal Ver e acessar Esse momento da Villanelle E entender um pouquinho Mais da personagem Eu espero muito Da quarta temporada De Que ele vive Nossa, muito Eu fico muito chateada Que eles decidiram Fazer isso Fico muito chateada Com essa showrunner Já anotei o nome dela Para correr dela Um pouco eventualmente Em alguns momentos Da minha vida Faço isso mesmo Já corri de JJ Abrams Bastante depois de Lost Nossa Até que ele me conquistasse Demorou aí uns 10 anos De novo Mas vamos ver O que que acontece Estamos ansiosos Então para a quarta temporada Infelizmente Terminando essa temporada Com essa cara De Ah E aí Não é Poxa Mas foi logo na nossa entrada Justo agora Que a gente decidiu Com o Brickling Eve Somos os Pai Fios Então Ai gente Pelo amor de Deus Comenta aí Alguma visão Que você tenha É Muda a nossa ideia É Tipo Me convença De que foi legal Por favor Porque eu tô me sentindo Enganada Assim De que eu rodei 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 E sentei no mesmo lugar Do início da terceira temporada Lembrando que A gente reconhece Todos os pontos altos Dessa terceira temporada Falamos em todos os vídeos Exato Tiveram vários pontos altos Vários momentos incríveis Com destaque De melhor episódio Da temporada Para a visita de Vila Anel A sua família Com toda certeza absoluta Exatamente Beijos Eu dou aí Três coxinhas Para essa Terceira temporada De Killing Eve Eu dou Quatro coxinhas Para a temporada E duas coxinhas Para esse episódio Ah eu dou Três coxinhas Para a temporada E cinco coxinhas Para o beijo Quero mais Beijos E até a próxima Tchau Tchau